Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Fola de namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Mas esqueça, se para fazer Esqueça-me se for capaz Não pode deixar É, não pode deixar E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL